Como eu mencionei, o grupo está aqui há muitos anos, são 46 anos. Tem uma identidade com a cidade. A cidade de Canção faz parte da história da cidade de Maringá. Quando nós não tínhamos, a população não tinha o poder de aquisição que tem hoje. Não tinha a quantidade de veículos que tem hoje. Não tinha a motocicleta que tem hoje. Não tinha os aplicativos que tem no transporte hoje. O transporte coletivo foi de fundamental importância para o desenvolvimento das cidades. Não só em Maringá, mas no Brasil todo. Então, nós jamais gostaríamos de entregar o serviço de Maringá. O que nós gostaríamos é de poder cumprir nosso contrato com um equilíbrio econômico e financeiro na qual nós fomos contratados. Eu não acredito que nós tenhamos no Brasil um empresário de transporte público que poderia vir prestar um serviço para uma cidade do porte de Maringá com as condições técnicas e financeiras que nós temos hoje. O sistema de transporte público, hoje, ele não consegue se manter somente com a tarifa. Como eu mencionei, nós tivemos uma queda de 55% do sistema. Ele permanece com essa queda. E qualquer investidor não faria esse tipo de tentativa, a não ser que ele tivesse um complemento, um recurso financeiro do município, no sentido de complementar essa diferença. Então, e transporte público é um serviço muito difícil de ser feito. Parece simples, mas rodamos quase que 24 horas, se não roda a frota inteira, roda parcial. Mas nós temos serviço de manutenção, nós temos serviço de limpeza. É um serviço árduo. Então, não é um serviço simples de fazer.